O que é o Centro Educacional Evolução? 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 Tá on, tá on, tá on, tá on, tá on Pra você desejo tudo de bom Porque o tio Ricardo Tá on, tá on, tá on, tá on, tá on Tá on de alegria Tá on de animação Tá on nessa folia Bora tirar o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão E tira o pé do chão E tira o pé do chão Pra você desejo tudo de bom Porque o tio Ricardo Tá on, tá on, tá on, tá on, tá on Pra você desejo tudo de bom Porque o tio Ricardo Tá on, tá on, tá on, tá on, tá on Tá on de felicidade Tá on pra educação Tá on pra integridade E pula, pula, pé do chão Pula, pula, sai do chão Pra você desejo tudo de bom Porque o tio Ricardo Tá on, tá on, tá on, tá on, tá on Tá on, tá on, tá on, tá on, tá on, tá on Tá on pra respeitar Tá on pra inclusão Tá on, tá on, tá on, tá on, tá on, tá on, tá on Bora limba, sai do chão Sai do chão, sai do chão Ei, criançada Quero ver todo mundo sair do chão Porque o tio Ricardo tá on E eu sei que vocês estão on também, né Tem ninguém off aqui não Pra você desejo tudo de bom Porque o tio Ricardo Tá on, tá on, tá on, tá on, tá on Ei, que legal, hein Vamos lá Bora brincar então Batendo o pé no chão Batendo palma com a mão Com meus olhos vou piscar Com a minha língua eu vou cantar Viva Batendo o pé no chão Batendo palma com a mão Com meus olhos vou piscar Com a minha língua eu vou cantar Muitos beijos vou mandar E um vivo eu vou cantar Viva Ai, que legal Ah, tem muita gente pedindo E o tio Ricardo então vai chamar vocês Pra brincar de cara de bem e cara de mal Vamos lá Preste atenção Nessa música legal Vamos fazer Cara de bem Cara de mal Cara de bem Cara de mal Cara de mal Ah, enganei vocês, né Cara de bem Cara de mal Cara de bem E cara de bem Preste atenção Nessa música legal Vamos fazer Vamos fazer Cara de bem Cara de mal Cara de bem Cara de mal Cara de mal E cara de mal Ah, essa brincadeira parece do morto e vivo, né? Então vamos lá Eu quero ver Eu quero ver quem é que tá ativo Eu quero ver quem é que tá ativo Morto Vivo Morto 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 Vivo Mão na cintura Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Ah, eu quero ver quem é parada dura Eu quero ver quem é parada dura Mão na cabeça Mão na cintura Mão na cintura Mão na cabeça, mão na cintura Quero ver então quem é que tá com muita atenção Cara de bem E cara de bem? Ah, porque aqui o tio Ricardo tá com cara de bem E tá cheio de energia E eu quero é saber quem é que tá cuidando muito bem das mãos E está cuidando muito bem da saúde E se alimentando bem, né? Muito bom Ah, eu estou sabendo que tem crianças ainda que tão mamando na mamadeira Meu Deus, mamadeira é só pros nenenzinhos Eu quero saber de você estar tomando leite no copo Mamãe, eu quero tomar o leite no copo O leite no copo O leite no copo Vovó, eu quero tomar o leite no copo O leite no copo O leite no copo Leite com chocolate Leite com chocolate Leite com café Leite com farinha Leite na colher O tio Ricardo adora pegar o leite e tomar com farinha É uma delícia Ah, se você nunca ouviu falar nisso, pergunta vovó aí, hein? Ah, que legal Ah, e se vocês quiserem alguma música especial pra próxima aula Pode falar aí com a professora, tá? Que o tio Ricardo vai ter o maior prazer de cantar pra vocês, tá bom? Um beijão do tio Ricardo Tchau Centro Educacional Evolução Tchau, tchau, tchau